salve, salve galerinha do youtube, tudo bom? meu nome é Gregson Soares, esse daqui é meu canal galera, hoje eu vou gravar pra vocês um pouco da minha rotina, né? do dia a dia aqui gravar um vlog pra vocês, né? e quem não é inscrito se inscreve, compartilha, deixa o teu like pra ajudar o canal a crescer cada vez mais, beleza? então vamos lá, então vamos tirar o cpf de Gabriel, né? que tá morando com a gente agora aí a gente vai tirar o cpf dele pra colocar ele no colégio, né? aqui em São Bento do Una a gente tá indo lá, agora, eu vou gravando aí, passo a passo pra vocês aí, beleza? então galerinha, vamos lá, eu vou buscar o cpf de Gabriel, né? que tá aqui, atrás aqui, ó tá na vida boa agora, a gente vai tirar o cpf dele que é pra poder levar pro colégio, né? que estão pedindo os documentos essenciais pra ele, pra poder matricular ele no colégio, aqui pertinho de casa então a gente tá indo lá agora, beleza, galera? daqui a pouco trago mais vídeo pra vocês então galera, chegamos aqui no cartório pra fazer o cpf de Gabriel então galerinha, o cpf de Gabriel não teve como fazer, porque tem que ser o responsável, que no caso é a mãe dele ou o pai, né? mas o pai dele mora em São Paulo e a mãe dele tá morando em Gravatá aí então, ela vai ter que vir pra tirar o cpf dele pra poder ir pra escola, né? sem, o cpf não tem como ele entrar no colégio lá não tem como fazer a matrícula dele então galerinha, vamos ver o que é que vai dar aí, né? bora fazer um lanchinho agora é o café da manhã, ó é o café da manhã né Lulu? vamos embora então saímos agora da lanchonetezinha vamos lá no Lava Jato do tio da minha esposa de Boião, né? ele vai lá que eu vou resolver um negócio com ele lá e grava a volta pra casa aí pra vocês verem como é que vai ser ela vai sopar ela vai sopar e vai se matar fumar e vai calhar vou trazer um docinho pra fazer a bord Clara uma fulecia aqui também, né? eu trago Não, não nehmen então o Lava Jato do Banhão, aqui em São Bento Una, viu? Quem for de São Bento aí, que quiser lavar seu carro, caminhão, pode trazer para o Lava Jato do Banhão, que ele dá o talento aqui. Lava Jato do Banhão, que ele dá para o Lava Jato do Banhão, que ele dá para o Lava Jato do Banhão. Lava Jato do Banhão, que ele dá para o Lava Jato do Banhão, que ele dá para o Lava Jato do Banhão. Lava Jato do Banhão, que ele dá para o Lava Jato do Banhão, que ele dá para o Lava Jato do Banhão. Lava Jato do Banhão, que ele dá para o Lava Jato do Banhão. Lava Jato do Banhão, que ele dá para o Lava Jato do Banhão. Hoje o dia foi corrido, sobre o negócio da matrícula do Colégio de Gabriel. E agora a gente vai dar um grauzinho aqui na casa Tá assim ó, uma bagunça A gente não teve tempo hoje Pra arrumar, tudinho Correria do dia a dia Porque é só vira, vira, vira Só aponta pra mim Com dois pratos Com dois pratos? Com dois pratos aí Aqui agora não tá suja Com dois pratos Então galera Terminei aqui de lavar os pratos Tudo limpinho Pia tá limpa Luane conseguiu aqui Terminado de Arrumar aqui o armário Tudo arrumadinho aqui Os pratinhos Tudo no seu devido lugar Tudo bem organizado Aqui Tudo organizadozinho aqui Pronto Aí Só ficou É Faltando varrer Vou deixar isso pra amanhã Porque já é tarde Já da noite Estamos cansados também Da correria do dia E amanhã a gente termina o restante Amanhã de manhã Aí eu filmo pra vocês E ela tá ali já Dormindo ali já Então galera Aqui por hoje Foi só Né Agora vou tomar um banho Descansar Dormir Pra amanhã Voltar à luta de novo Beleza Boa noite pra vocês E Quem não é inscrito Se inscreve A gente sempre diz Compartilha com os amigos Deixa o like E fica acompanhando Acompanhando nós aí Nessa jornada aí Do dia a dia aí Beleza Valeu Tchau Tchau Tchau